Muito boa tarde, continuamos a acompanhar esta festa na aldeia, começou hoje, termina amanhã no Parque Temático Molino Lógico. Estamos agora aqui junto do projeto Rota Criativa, connosco o Droteia Sá, para nos falar um bocadinho sobre este projeto. Em primeiro lugar, Droteia, em que é que consiste exatamente? Boa tarde. Este projeto é um projeto de artesanato, onde nós estamos presentes em oito municípios. Nós criamos um centro de ofícios tradicionais gratuito para os artesãos, onde tem um apoio de consultoras a nível da inovação, da criação, de rotulagem, porque também temos uma área alimentar da parte artesanal. E basicamente nós damos o apoio que o artesão necessita, que pode ser de marketing, pode ser de inovação, pode ser de criação mesmo de uma coleção nova. E pronto, estamos neste momento aqui no A Festa a fazer uma pequena amostra, porque não estão cá todos os artesãos, é apenas uma pequena amostra do que nós temos. Temos desde Aroca, Valdecâmbra, Oliveira das Mães, São João da Madeira, Santa Maria da Feira, Espinho, Gaia e Gondomar. São os municípios presentes. Quanto tempo é que existe este projeto? Este projeto iniciou ano passado, em 2018. Ainda há dois municípios que ainda estão a arrancar no projeto, mas já temos trabalhos desenvolvidos em cinco municípios. Fazia todo sentido estarem aqui presentes neste evento, que também recupera tradições e costumes de autónomo. Exatamente, faz todo sentido. Que importância é que tem este evento aqui para o Parque Temático Melinológico, não apenas para o Ultra, Vanca e Loureiro, que estão diretamente associados, mas também para o próprio Conselho? É um evento importante. Sim, sim. É um evento importante, porque nós aqui também estamos, nós pegamos na parte mais tradicional do artesanato e damos uma inovação. Portanto, faz todo o sentido e acho que o enquadramento é bem sucedido aqui nesta festa. E até agora, como é que está a correr? As pessoas param para ver o artesanato? Sim, param e acham muita piada o artesanato diferenciado que está aqui representado. Expectativas para esta festa na aldeia? Começou hoje, termina amanhã, agora à noite também há muita afluência e durante o dia de amanhã também. Sim, sim, estamos expectantes, esperamos que surjam mais pessoas e que comprem e que vejam o artesanato que temos. Muito obrigada, Doroteia Saz, mas esteve a acompanhar esta festa na aldeia. Está a decorrer no Parque Temático Melinológico, em Hul, onde também as freguesias de Travanca e Loureiro, que também têm aqui o seu esforço. Há também um núcleo entre a banca e o núcleo da Asvinheira, que estão também ativos e também com atividade. Nós vamos continuar aqui junto da zona do artesanato, também de alguns petiscos, para mostrar o que melhor há nesta festa na aldeia.